Mas eu queria agora, aqui nesse momento, receber aqui entre nós, já está aqui, João Cláudio Rufino, meu querido. Um bom dia pra você. Bom dia, irmão. Que bom, mais uma vez, a sua presença. Uma alegria muito grande, uma alegria muito grande também, estar com vocês mais uma vez, pra gente dar continuidade, mas nesse tema tão importante que é a palavra de Deus aplicada na nossa vida. É isso mesmo. João, vou passar aqui pra sentar aqui do seu ladinho também, viu? Vou colocar a intenção da Ana Lúcia, que ligou pra nós aqui aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Afinal, com a Mãe Aparecida, com você, com todos, nós estamos aqui nesse programa alegre, nesse bate-papo, recebendo esse ilustre mestre em Bíblia. Muito obrigado. E que muito está colaborando com a nossa catequésima. Ô, João, fato é que nós chegamos aí, então, no mês de junho, né? E o mês de junho, gente, é o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E falando em coração, e eu falei isso, sabe, João? O João vai dizer melhor ainda. Toda vez que a gente fecha o coração, a gente deixa ele duro, enrejecido, né? Não há espaço, não há espaço. E esse é um problema, às vezes, quando a gente faz isso. Então, pensando no mês do Sagrado Coração de Jesus, pensando, às vezes, nessas pessoas que têm esse coração endurecido, não vão fechar o coração, não. Pois a palavra de Deus, olha, ela entra pelo ouvido, ela vai ao coração e vem para os nossos lábios. E aí, meu querido, no coração que a gente vai guardar a palavra de Deus, que ilumina, que educa, que converte. Então, mais uma vez, João, seja bem-vindo. Muito obrigado. E, nesse mês, o tema proposto são as pragas do Egito. Eu comecei a falar um pouquinho desse assunto aí, viu, João? Mas, de uma forma muito prática, João, como é que a gente pode entender quais são, quantas são, o que representa essas pragas do Egito, que é a temática desse mês? É um tema muito interessante, porque gera nas pessoas uma certa expectativa de saber o que elas significam mesmo. O que a gente precisa compreender? Está lá, na Sagrada Escritura, a partir do capítulo 7 do livro do Êxodo. São dez estas pragas. Você as tem todas organizadas, não é? Dentro desse capítulo 7, a partir do versículo 14. A primeira praga, por exemplo, é Deus que transformou a água em sangue. Depois você tem as rãs, depois os mosquitos, as moscas, as pestes dos animais, as úlceras, a chuva de pedras que aconteceu também, os gafanhotos, as trevas e, por fim, a morte dos primogênios egípcios. O que nós podemos, de cara, compreender desse processo é que Deus, ele olha com justiça para aqueles que estão oprimidos. O povo israelita, lá no Egito, estava nessa situação. E Deus é capaz de realizar atos radicais em vista de tirar das opressões aqueles que se encontram dessa forma. Até porque, né, João, a gente entende esse amor de Deus como aquele que cuida de nós a cada dia, aquele que renova esperanças, aquele que reerga. O João falou tão bonito, gente. A mão de Deus, ela está estendida em favor do fraco, dos oprimidos, dos pobres. Por quê? É para que a libertação aconteça. Esse é um pano de fundo todo, né, João? Eu acho que a gente tem que entender na história da salvação, já que a Bíblia é a vida do povo. Exatamente. E essas pragas do Egito, então, olha, por isso a dureza de coração. A gente pode dizer assim, pelo que eu estou entendendo, né, João? Pelo um pouco do que a gente conhece da Bíblia também. Elas são consequências das escolhas feitas fora da verdade, do amor e da justiça. Ou seja, a dureza de coração. Exatamente. É muito interessante, irmão, que aparece dentro de toda a narrativa das dez pragas a expressão de que Deus fortaleceu o coração do faraó. Algumas Bíblias em português dizem Deus endureceu. Mas na realidade é possível se traduzir por fortaleceu. Em que sentido? Deus deu força para o faraó fazer uma boa escolha, só que ele é livre. Olha aí. E neste sentido, ele escolhe endurecer o coração. Deus fortalece com a sua graça para que ele pudesse, quer dizer, libertar o povo, dar vida ao povo. Mas ele escolhe e aí as consequências são essas. Exatamente. Eu acho que o João coloca bem isso, né, João? Diante da nossa liberdade, toda ação tem uma reação, né? Nós somos livres. Mas as nossas escolhas vão trazendo consequências para nossas vidas. Então, acho que é bom já deixar isso bem claro, né, João? Não é que Deus jogou praga e às vezes a gente alimenta um pouco isso, né? Aquela coisa, tá vendo, menino? Você fez isso, Deus castigou. Não, não. Essa é a imagem de um Deus que vinga, de um Deus que castiga, de quem joga a praga, ou então se praga do paro e pega, não pega. Não, não tem nada disso aí, não, né? O que pega é a benção. Só que nós somos livres, como bem disse o João. Mas, ô João, o que que estas ações divinas, porque então a gente percebe uma ação divina, aparentemente tão radicais, elas revelam? Elas revelam um Deus que, como um pai, quer corrigir. Esse é um dado muito interessante. Essa correção é uma teologia bíblica presente desde o Antigo e passa até o Novo Testamento. Essa correção não significa que Deus é ruim, que Deus é mal, mas é como um pai amoroso que quer colocar os seus filhos dentro de um caminho de justiça, um caminho onde o direito e a lei dele possam gerar, na prática das pessoas, vida e vida em abundância. É como um pai. Então, eu entendo esse texto olhando dessa forma. Deus, um pai amoroso, que quer corrigir. E, às vezes, como um pai que ama, precisa corrigir de uma forma um pouco mais contundente. Esse é um ponto importante a gente compreender. Porque eu acho que a gente tem que sentir esse amor maravilhoso de Deus, que toca, que cura, que liberta, né? Que nos acaricia as gentilezas da divina providência, né, João? E a cada passo, também, nessa história de salvação, que esse estudo vai continuar, e aí nós vamos sentindo, cada vez mais, como que as pessoas, então, vão se aproximando. Ou seja, é a bênção do Senhor que nos compromete na fidelidade. Exatamente. É a bênção do Senhor que gera sinais visíveis da sua graça entre nós. Mas, é claro que é muito importante a gente sempre contextualizar, ainda mais quando nós lembramos o Antigo Testamento, quando você falava de repreender aqueles que educamos. Eu lembrei dessa expressão, também, do Novo Testamento. Eu educo aqueles que eu amo, eu também repreendo-os. Exatamente. Porque isso é um sinal de educação, também, a correção, né? Mas, ô João, como é que a gente poderia entender, nos nossos dias, né, a expressão do nosso arcebispo aqui de Aparecida, Dom Orlando Brandes, conhecida de vocês, né? Bíblia na mão, aí está aqui, ó, Bíblia na mão, no coração, pé na missão. Isso é a prática da palavra, né? E como é que, então, hoje, nos nossos dias, nós podemos tirar uma lição dessa ação de Deus? Eu acho que você, devoto, eu também estou querendo sempre entender, conhecer mais a palavra de Deus e saber como é que isso pode se aplicar nos nossos tempos, no hoje. Bíblia na mão, no coração e o pé na missão. Que jeito que isso se realiza hoje, João? Bom, em primeiro lugar, é preciso compreender que Deus, ele, com a sua vontade de permissão, permissiva, ele manda sinais. Sinais de que as coisas não estão indo bem, às vezes. A gente pode aplicar, olhando, por exemplo, para a tragédia de Brumadinho, é um sinal. É Deus que manda? Não. Mas Deus permitiu para que nós pudéssemos refletir, para que nós pudéssemos nos colocar num caminho da bondade, do bem, da justiça, do amor, na prática. Outros sinais que a gente percebe por aí, às vezes de violência, não é Deus que manda. Deus permite pela liberdade própria do ser humano, mas ele quer nos ensinar, olhando para esses sinais, que às vezes são sinais ruins, não é como as pragas do Egito, mas para a gente despertar, para a gente repensar. E aí, aplicando na sua vida de modo específico, há um dado interessante. Comece a olhar para a sua vida, perceber um pouco as consequências de algumas ações que você tomou e que não foram tão boas. Mas Deus permitiu, não foi Deus que mandou, mas Deus permitiu, para que você pudesse repensar. Repensa na tua vida, às vezes aquele sinal, não é, de uma falta de alegria em estar com alguém que você amava, mas você brigou. Isso te corrói por dentro, te dói. Pensa. Às vezes essa é a... Eu vou chamar dessa forma, com essa expressão, não é? Às vezes esse é o sinal, como a praga foi lá atrás. É um sinal, repensa, recomeça, reconcilia. Então olha para a sua vida e tenta perceber esses sinais. Que bonito, João, que bonito, né gente? O João Cláudio Rufino, ele fala com carinho, com uma clareza, ele faz a gente ter fome da palavra de Deus, ele faz a gente ter sede da palavra, e tem que ser assim mesmo, viu gente? Porque aí nós vamos conhecendo mais os livros sagrados, e essa bonita história da salvação do Antigo Testamento. Olha o exemplo que o João deu, um pouquinho mais concreto ainda, da situação de Brumadinho, que foi no começo do ano, políticas públicas. Exatamente. Tá aí, tá vendo só? Campanha da fraternidade. Então, é a Bíblia na mão, é no coração, é o pé na missão, como é importante. Dedique, a partir de agora, a partir dessa jornada bíblica que o santuário está promovendo, meia horinha do seu dia, uma leitura orante da palavra, vai fazer um bem danado, viu? Vai fazer um bem danado. Reúna a vizinhança, um círculo bíblico na paróquia, revista de Aparecida, você tem material que vai ajudar você nisso, viu? Mas os nossos devotos estão gostando, estão acompanhando, e eles estão conosco também, enviando as suas perguntas, dúvidas, curiosidades, né João? João, aproveitando da sua sabedoria, e perguntas que chegam pelo nosso WhatsApp. Vamos conferir? Olha lá, chega uma pergunta, João, do Marcelo Bontempo, ele é de Manaus. Olá, irmão Alain Rufino, gostaria de saber o seguinte, olha lá. No texto bíblico desse mês, está escrito que as águas viraram sangue. O que isso significa? Há uma simbologia muito interessante dentro dessa praga, tá? Ela é a primeira de todas. Ela abre às dez. E aqui, o que nós precisamos compreender? O rio Nilo era dentro do antigo Egito, e até hoje, irmão, esse é um dado interessante. Aquilo que gera vida dentro daquela terra. Eu não sei se você sabia, 5% só da terra do Egito é habitável. Por quê? Por causa do rio Nilo. O resto é tudo deserto, absolutamente tudo deserto. E nesse sentido, os egípcios compreendiam o rio Nilo como uma divindade, gente. Só que ao converter essa divindade em sangue, um dos sentidos é... A que preço se faz o culto a essa divindade? Ao preço do sangue. Do sangue de tantas pessoas que estavam sob os trabalhos forçados, que estavam sendo subjugadas. E aí a gente pode pensar muito na nossa vida. Pode refletir. Quantas vezes nós vivemos a preço da opressão do outro? A preço de colocar o outro em situações de subjugação? A gente precisa começar a pensar nisso, não é? Ou seja, o nosso Deus que liberta, o nosso Deus que olha o fraco, que olha o oprimido, é o Deus que defende todos os pobres. É esse mar que depois vai se abrir para o povo passar na libertação. Então, essa é a história para mais tarde ainda, né, João? Vamos continuando. Ô, João, aqui no Com a Mãe Aparecida, esse programa de interatividade, o Devoto participa, o Devoto liga para nós. Hoje, por exemplo, 0300 210 1210. Você deixa a sua intenção amanhã de oracionar o Mariano, tudo aos pés da Mãe Aparecida. Então, o povo fala, o povo tem dúvida, porque o povo tem sede da Palavra de Deus. Parabéns para você, viu, que está rezando, que está acompanhando. Que está enriquecendo o seu conhecimento pela Palavra. Vamos ver uma pergunta que chega para nós. O povo fala aqui no Com a Mãe Aparecida na Jornada Bíblica. Eu sou a Anitta Sionato, natural do Rio Grande do Sul, município de Flores da Cunha. Eu tenho muita curiosidade de saber quanto tempo durou as pragas do Egito entre uma e outra. Olha só, João. Uma pergunta difícil de responder, porque o próprio texto não traz a resposta. Ele só mostra que foram dez essas pragas, mas ele não conta dias, ele não conta semanas, ele não conta meses. Então, a gente não tem como saber. O que o texto mostra que foi um período médio, um período médio, entre uma praga e outra, e que a única data que é mostrada é justamente a data da celebração da Páscoa. Então, esse é um ponto interessante. Agora, a Bíblia não dá claramente essa resposta. Ou seja, a gente pode entender como um período exatamente de conversão. E a conversão é você que determina o tempo, quando o quê? Você abre o coração para a graça acontecer. Nada de dureza do coração. Vamos deixar a palavra entrar no nosso coração. Temos mais uma pergunta. É o povo falando com a mãe aparecida nesta Jornada Bíblica. Olá, meu nome é Walter, sou do Ceará. Gostaria de saber o que significa a expressão dedo de Deus. Já anotei que ela aparece diversas vezes na Bíblia. Olha, é uma pergunta interessante, não é? O dedo de Deus aparece realmente, você está correto. Ela aparece várias vezes na Escritura. A gente tem isso no Antigo Testamento e até no Novo. Lá no Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 11, no versículo 20, significa a ação efetiva de Deus. Por que a gente diz isso? Porque existem inscrições egípcias antigas relacionadas aos magos, as mágicas, que falam que o dedo do Deus egípcio agia. Nesse momento, os magos reconhecem que quem está agindo é o Deus verdadeiro e mais poderoso. E eu queria que você pensasse nisso. Deus verdadeiro é o Deus que está ao seu lado, é o Deus que está te enviando sinais para que você possa, cada dia, caminhar mais próximo dEle. Ei, como Deus é bom, como Ele nos ama, como Ele nos cuida, né, gente? Essa jornada bíblica, nosso caminho de fé e vida, é um momento de animação bíblica, da pastoral e de toda a vida da igreja, não tenha dúvida. Querido, você está com o seu calendário da jornada bíblica aí? É Bíblia na mão, é a revista de Aparecida, é o seu compromisso de fidelidade com a mãe Aparecida nessa grande jornada, que você vai preenchendo no seu calendário e agora você vai pegar aí o seu calendário em casa também. João Cláudio Rufino e eu, nós vamos juntos rezar esta bonita oração aí do mês de junho. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Aparecida, rogai por nós. João, no Santuário da Graça, como estamos, a gente quer viver a palavra do jeito que Nossa Senhora vivia. João, quero agradecer mais uma vez sua presença, sua sabedoria. Obrigado.